Fala galera do nosso canal José Leandro, fala galera, fala galera Vamos falar hoje sobre Tite no Flamengo, é uma piada Mas eu vou explicar aqui porque que tá saindo essa piada Mas antes disso queria que vocês assinassem o meu canal, desse o like, ativasse o sininho E ajudem o nosso amigo José Leandro Neto, ok, beleza? Tite no Flamengo é uma piada Só porque o Tite visitou os jogadores no Mundial E conversou com o pessoal da diretoria do Flamengo Esse idiota do Neto, que tem um programa aí na Band Que aí mais idiota é quem assiste esse programa Porque ele é um idiota, um cara que cuspiu no juiz Quem conhece o Neto, a história do Neto, o que ele faz na carreira dele é um idiota Então é mais idiota quem assiste um programa dele E aí mais idiota é principalmente flamenguista que assiste um programa de um idiota desse Tá entendendo? E ainda fica postando as coisas desse idiota, dando credibilidade pra esse idiota Dando audiência, você é mais idiota do que ele, principalmente torcedor do Flamengo Quem assiste o programa do Neto sendo torcedor do Flamengo é um idiota Né? Isso? Pronto Mas vamos aqui tocar no assunto Aí ontem ele falou no programa dele que o Neto, que o Tite seria o próximo técnico do Flamengo Tá de brincadeira Não existe nada de Tite no Flamengo O Vitor Pereira vai sim terminar seu contrato no Flamengo e vai fazer sim um bom trabalho As informações que eu tenho do Vitor Pereira é que depois da Recopa ele vai fazer uma lista de dispensa São cinco jogadores que ele não conta pra trabalhar o resto da temporada Ele ainda não fez essa lista de dispensa porque tem a Recopa e não quer tumultuar o elenco Mas ele já disse pra diretoria que depois da Recopa ele tem um prazo Que eles vão sim trabalhar pro brasileiro O brasileiro começa só em maio e ele quer esse tempo de trabalho que não teve no começo da temporada Por culpa da diretoria que deu 60 dias de férias pros jogadores Por culpa desses campeonatos em cima da temporada Então ele vai querer trabalhar com os jogadores que ele quer Então tem cinco jogadores que ele não quer mais trabalhar E com isso ele liberando essa barca com cinco jogadores Ele vai pedir contratação sim para o meio da temporada O Campeonato Brasileiro começa em maio e a janela abre em junho Então vai sim ter contratações no Flamengo e vai ter lista de dispensa sim O Vitor Pereira vai querer trabalhar do jeito dele Vai implantar a forma que ele quer Ele ainda não implantou por falta de tempo E depois da Recopa ele vai implantar Então o Vitor Pereira vai dar muito sim certo no Flamengo Eu não tenho dúvida disso que ele é um ótimo profissional Aí fica idiotas como esse Neto Porque nunca superou Nunca superou Ele ter trocado o Flamengo pelo Corinthians E ainda disse na entrevista que a proposta do Flamengo era irrecusável Quis dizer que o Corinthians é menor do que o Flamengo E hoje é menor mesmo Em termos de investimento Em termos de possibilidade de contratação Então eu quero dizer aos torcedores do Corinthians Desapegue do Vitor Pereira Esqueçam E esse Neto é um idiota Que não tem nada de Tite no Flamengo E você torcedor do Flamengo Que fica dando credibilidade para um cara desse É para você também sinceramente Você precisa botar a cabeça no lugar Um cara que só fala mal do Flamengo Um cara que tem raiva do Flamengo Você ainda assiste um programa desse Mas é o tipo dos torcedores hoje Paciência Então não tem nada de Tite no Flamengo Nada, nada, nada Porque é um técnico que não dá certo no Flamengo O Flamengo já tentou com técnicos desse estilo E não deu certo Mano Menezes não deu certo Paulo Souza não deu certo Esses técnicos reativos E Tite para mim hoje é um técnico em decadência Um técnico que ainda vive no esquema 2013 Então não existe nada de Tite no Flamengo O Vitor Pereira vai sim fazer um bom trabalho Ele vai adequar o time que ele quer trabalhar Com as peças que ele quer Porque esse elenco que ele montou não foi ele não Beleza? Mais dá-lhe José Leandro Neto Então não existe nada de Tite no Flamengo Obrigado.